Boa tarde a todos, é com um prazer muito grande que nós estamos apresentando o Richard, um atleta que tem uma história no Esporte Clube Internacional, aproveitar a oportunidade até agradecer a direção do Internacional, o vice-presidente de futebol, o João Patrício Herrmann, por ter nos emprestado o atleta, um atleta que tinha outros clubes que estavam interessados, e também agradecer ao Richard, que escolheu o Botafogo para jogar esse campeonato paulista. Desejar para você muito sucesso e que você desempenhe aqui o futebol, que você tem condições, pela sua capacidade, já jogou lá fora, lá em Portugal, voltando ao Brasil, para que você possa nos ajudar aí nessa caminhada que nós temos aí, uma caminhada dura, uma reformulação de elenco, você é o 18º jogador, que chega nessa, estamos aqui há 40 dias, formando uma equipe, e você é mais um que vem para ajudar, e tenho certeza que vai nos ajudar. Seja bem-vindo e muito boa sorte, Richard. Vamos lá, apresentação do atacante Richard, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Richard, fale sobre sua carreira, trajetória e o que te trouxe ao Botafogo. Então, boa tarde, a nação botafoguense. Então, meu nome é Richard e a minha trajetória foi, comecei no Inter, novo, fiquei lá oito anos, depois subi profissional, fui alguns jogos, estreiei até, depois fui para Portugal, fiquei dois anos lá, dois anos que aprendi bastante e que me fez evoluir muito como jogador. E hoje tenho a oportunidade de defender o Botafogo de São Paulo. Fico muito feliz e vou dar o meu máximo dentro de campo para poder ajudar meus companheiros. Próxima pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Richard, seja bem-vindo ao Botafogo. Destaque, por favor, como foram as suas atuações nos clubes em que atuou. O que você pode acrescentar nesse time do Botafogo? Então, estive em Portugal, lá na primeira divisão, no Tom Dela. Foi um ano que eu aprendi bastante. Pude jogar vários jogos, fazer gols e poder crescer como jogador. Depois estive no Belenense e agora estou aqui no Botafogo. E tenho certeza que vou ajudar muito os meus companheiros. Sou um jogador que gosto de ir para cima, gosto de brigar pelos jogadores, pelo elenco, pela equipe. E é isso que vou fazer e vou honrar a camisa do Botafogo, com certeza. A próxima pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Richard, o fato do Val, Igor Bom, Ronald, que também saíram da base do Inter, ter tido sucesso aqui no Botafogo, te influenciou na sua decisão? Então, com certeza. Eu já joguei com esses jogadores e acompanhei quando eles estiveram aqui. Também joguei contra o Botafogo já. E é um clube que sempre cresce, cada dia mais. E eles foram um espelho para mim poder vir para cá. Porque o clube revela muito jogador, o clube mostra muito jogador. E tenho certeza que esse paulista a gente vai conseguir fazer grandes jogos. E vão conseguir uma boa campanha para fazer um grande campeonato paulista. E tenho certeza que vai dar tudo certo. A próxima pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Richard, o Botafogo sofreu nas primeiras rodadas com pouca produção ofensiva. Conseguiu acertar apenas dois chutes no gol em três partidas e só fez um gol. Você está preparado fisicamente para assumir a condição de titular já nesse próximo jogo? E fazendo a diferença no quesito dos gols do time? Então, estou bem fisicamente. Já vinha treinando e jogando lá em Portugal. E chego bem, chego muito bem fisicamente para poder ajudar. Fico à disposição do professor Galo. E se ele quiser me colocar, vou estar com certeza pronto para ir para o jogo. Para poder ajudar meus companheiros, que é o que eu mais quero. A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Richard, pelo que você viu do Paulistão, comparando com a logística de treinos e o formato do jogo em Portugal, como avalia que será a sua readaptação tática e até física? Então, taticamente, acho que Portugal é mais tático. Também exige o físico, mas aqui fisicamente é muito forte também. Tem que estar preparado porque são jogos muito difíceis e o Paulistão mostra isso jogo a jogo. E o físico vai ser muito importante, também o tático com certeza. Mas isso já vem de mim, já aprendi bastante com isso, já pude evoluir muito com isso. E agora o físico é vindo dia a dia, como já pude treinar aí três treinos. E já pude me habituar aos treinos, ao ritmo. E tenho certeza que vou estar preparado para o jogo já. Tchau, tchau.